Deixa eu fazer o meu serviço direito, bobão! Você? É algo assim? Deixa eu fazer o meu serviço direito. Porque tá... É, moço, moço. Dá pra você dar licença por quem eu tô falando no telefone? Não, pode passar. Não, eu tô falando no telefone. Ah, não, não. Vou limpar. Sabe que telefone é privacidade de quem falar? É mesmo? Eu quero falar no telefone. É privo o quê? Dá licença. Moço, moço. Fala um pouquinho, tô terminando aqui. Dá licença, moço. Eu tô pedindo, por favor, dá pra você deixar o telefone? Dá pra você deixar o telefone? Eu tô... Telefone, cara. Tô mó tempão já que quiser eu falar. Trouxa. Eu vou nem guardar. Moço. Moço, dá licença que eu tô falando, dá pra você deixar eu falar? Posso pedir só um negócio pra você? Pé, fala. Posso limpar? Não. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Não, eu vou limpar. Eu vou limpar. Dá licença, eu vou limpar. Não. É o que eu falo. Ele tá pra ti. Entendeu? Ele tá assim. Ele vem com o trem, ele vem com a narra aqui. Tá licenciado. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Meu, dá licença um pouquinho. Eu vou limpar. Deixa eu parar o negócio que eu conserve. O cara vem me encher o saco aqui, limpando o orelhão na arra. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, dá licença um pouquinho, meu amor. Estou escovando o orelhão. Você não tem que escovar, não? Não, eu posso. Escova teu dedo. Eu estou atrapalhando. Escova teu dedo. Peraí. Deixa eu falar, velho. Olha o cara aqui, rapaz, enchendo o saco, pô. Só como eu tava te falando, né, bicho. O cara tá querendo vender o trailer, bicho. Ele quer três mil de entrada e o resto ele facilita. E você pode ver aí. Depois você dá uma ligadinha pra ele. Eu vou passar pra você depois dele. Cairo. Peraí, você não tem onde enfiar isso aqui, não, mano? Não, mano. Você tá lendo a mão. Peraí, você não tem onde enfiar, né? Quero uns do finalista outro? O segundo finalista, é Brasília, né? Oibir, Helarim, pô, pô, pô. Falou? E a vez da Janaína também, que eu tô levando aqui. O signal... Peraí, peraí, peraí. Vai lembrar o quê? Tem um ET aqui, ô meu, o que que é isso? Hã? Meu Deus, que onda você me? Tô limpar, tô limpar. E eu não tô, eu tô foda com o quê, meu? É mesmo? Você não pode limpar. Você vai limpar depois que eu falar. Ah, lá conta pra você limpar. Não, não, peraí, 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 peraí. Não! Sai, 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 vai, peraí, 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 peraí. É caro de polícia, peraí, 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 peraí. É, pode falar aí para a Mara, que eu estou indo já. Quer alguma coisa aqui? Hã? Quer alguma coisa aqui? Estou limpando. Não? Estou limpando? Não, estou indo närmão, estou limpando aqui. Está limpando, está limpando. Fala que está limpando. Está limpando aqui, magatinha. Ô, meu, dá licença, pô. Tinta, tinta, tinta. Não, pode chegar com a gente, que ele ficou lindo... Beijo, Margarete. Depois você fala com ela. Depois você fala com ela.